Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Eu quero saber agora uma coisa Vocês sabem que não teremos bola de ouro esse ano por conta da pandemia Mas teremos sim o prêmio The Best lá da FIFA A entidade já anunciou que a cerimônia será feita virtualmente E que também conheceremos os candidatos ao melhor do mundo e as outras categorias Logo após a Liga dos Campeões, né? Acabou a Liga dos Campeões em agosto Aí vamos conhecer os candidatos aos melhores do mundo em cada categoria Eu quero saber na categoria masculina, galera Quem que você indicaria para o top 3? Coloca aí os 3 nomes que você acha que merece ser indicado a premiação E quem que você acha que merece levar esse caneco, esse troféu de melhor do mundo Pelo prêmio da FIFA, tá bom? Coloca aí nos comentários a sua opinião Galera, tá começando mais uma edição no Dodd News recheada de notícia top Mas antes, só te lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de notícias de futebol que você pode ter aí, galera Baixa que você vai ficar por dentro de placares, transferências, notícias e tudo mais Ele é grátis, tá disponível para Android e iOS Faça o download pelo link da descrição E agora, sem mais enrolações, solta a intro Bora começar então vendo o gol Vamos ver o que aconteceu nos jogos aqui no Brasil ontem Pelo Campeonato Gaúcho, Juventude venceu Caxias por 2x0 Pelo Campeonato Baiano, o Atlético venceu Bahia por 1x0 Vitória e Bahia de Veira ficaram 1x1 Pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Atlético goleou Londrina por 5x0 Logo com 3 minutos, Nicão abriu o placar Marquinhos Gabriel, no rebote, fez o segundo Nicão, de esquerda, mandou mais uma vez para o fundo das redes Guilherme Bissoli dominou na área e fez o quarto gol E depois, Bissoli novamente apareceu e mandou um golaço por cobertura O Coritiba, também pelas quartas de final, venceu o Paraná por 2x1 Depois de uma falhaça do goleiro, Patrick Vieira marcou para o Coritiba Fabrício, de pênalti, deixou tudo igual E no segundo tempo, Igor Jesus fez o da vitória do Coxa Pelo Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o São Paulo lá no Morumbi por 3x2 Pablo marcou de cabeça logo aos 6 minutos Mateus Jesus, com chute rasteiro, empatou o jogo Morato, aos 34, bateu de ganhota e virou para o Bragantino 4 minutos depois, Pablo novamente apareceu e deixou tudo igual E no segundo tempo, Arthur de esquerda mandou um golaço no ângulo E o Cruzeiro está com mais um grande problema e agora vai correr contra o tempo para não ter os seus bens penhorados Já que a Justiça Federal deu prazo de 5 dias para a Raposa quitar uma dívida no valor de 7 milhões e 400 mil reais com a União Referente à falta de repasse do imposto de renda no ano de 2019 E o Cruzeiro anunciou a chegada do lateral esquerdo Giovanni de 31 anos Ele estava em fim de contrato com o Bahia e assinou até dezembro de 2021 com a Raposa Seu nome foi pedido do técnico Enderson Moreira que já trabalhou com ele no Fluminense e também no América Mineiro É um enorme prazer vestir essa camisa, chego muito motivado para os desafios que vamos ter pela frente O Cruzeiro tem uma estrutura importante, com profissionais de qualidade e tenho a certeza que vamos colocar o clube de novo no patamar que ele merece estar Falou Giovanni após ser anunciado oficialmente pela Raposa Após ser eleito o craque do Campeonato Carioca, Gabigol deu entrevista ao jornal espanhol AS E lá ele foi questionado se ele acha que estaria pronto para um retorno lá na Europa A opção de ir para a Europa vai aparecer no momento certo, quando for bom para mim e também para o Flamengo Hoje sinto que estou muito mais preparado para enfrentar os desafios profissionais e pessoais de uma mudança de país Gabigol também comentou que seu principal objetivo continua sendo a Seleção Brasileira A Seleção Brasileira é um alvo, fui convocado antes da pandemia e continuarei trabalhando duro para retornar a ser convocado por Tite E o Vasco espera fechar com um novo patrocínio até a semana que vem O Cruz Maltino iniciou as conversas com a iPlays, principal representante da Apple aqui no Brasil A proposta feita pelo clube carioca já foi enviada ontem Enviamos sim uma proposta com todas as oportunidades que temos disponíveis no uniforme Mas ainda estamos no início das conversas, confirmou o gerente de marketing, Fábio Monterrosso E Marcos Brás e Bruno Spindel viajaram lá para Portugal e montaram uma base em Lisboa Para definir quem será o próximo técnico do Flamengo Eles não tem muita pressa para definir, não tem aí um nome certeiro, tipo vamos só nesse cara aqui Eles vão conversar com vários nomes e obviamente não vão ficar só em Portugal Eles também estão analisando nomes de treinadores de outros países E ontem surgiu um novo nome? De acordo com o Globesport.com, o técnico Fernando Hierro, que comandou a seleção da Espanha na última edição da Copa do Mundo Foi oferecido ao time rubro-negro E agora Marcos Brás pode dar uma passadinha na Espanha para conversar com ele? Hierro vê com bons olhos assumir o Flamengo após mais de dois anos sem treinar nenhum time Mas como eu falei para vocês, o Flamengo está analisando vários nomes e Fernando Hierro é só mais um Torcedor rubro-negro, você gostaria de ver Fernando Hierro treinando o seu time? Você acha que ele tem um bom currículo para chegar aqui no Brasil e treinar a equipe rubro-negra? O que você acha? Coloca aí nos comentários Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa, galera Mas antes, eu já tenho que te pedir uma moral Deixa o like no vídeo porque ajuda pra caramba E também aproveita para se inscrever e faça parte da família Todd Agora vamos ver o que aconteceu nos únicos dois jogos que tivemos ontem Que foram pelo campeonato italiano A Lazio venceu o Cagliari por 2x1 Giovanni Simeone abriu o placar Milinkovic Savic pegou na veia e mandou uma bomba para deixar tudo igual E Ciro Immobile virou o jogo para os donos da casa Agora o atacante chega a 31 gols e é artilheiro isolado do campeonato italiano E ele também fica a 3 gols de Robert Lewandowski na briga pela chuteira de ouro Lembrando que ainda faltam 3 jogos para o fim da Série A A Udinese adiou o grito de campeão da Juventus ao vencer a Vera Senhora ontem por 2x1 Matais Delict abriu o placar com uma bomba rasteira Elija Nestorovski empatou o jogo de cabeça E aos 92 minutos, Seco Fofaná virou o jogo para os donos da casa E seguindo a nossa série de novas camisas apresentadas pelos times para a próxima temporada Hoje eu vou falar de Arsenal, Newcastle, Leicester City e também do Ajax O Leicester City apresentou seu novo manto principal que já vem com o novo patrocinador Master Thailand Smiles With You Que substitui a King Power apenas em jogos da Premier League A camisa é predominantemente azul, com a gola V na mesma cor E as listras da Adidas aparecem nos ombros na cor branca O Arsenal que tinha tido a sua camisa vazada na semana passada, ontem apresentou ela de forma oficial O manto titular mantém o tradicional vermelho como cor predominante E traz um design de vértices em tons diferentes da cor pelo corpo A gola e as mangas aparecem na cor branca O Newcastle foi outro que lançou a sua camisa principal Que traz a cor preta predominante e tem o retorno das listras brancas mais finas Sendo num total de 5 A nuca e a faixa nos ombros continuam sendo na cor preta O Ajax também lançou a sua nova camisa principal Que sinceramente, muda muita coisa, né? Sempre parece a mesma camisa todo ano do Ajax Mas, tá lançando a nova principal, né galera? Onde traz o tradicional design com o branco de fundo E a larga faixa vermelha na vertical O vermelho aparece na manga, na gola V E nas três listras laterais do uniforme feito pela Didas E o diário marca confirmou que Reinier e Takefusa Cubo Não ficarão no Real Madrid na próxima temporada E serão realmente emprestados De acordo com a publicação, Vinícius, Rodrigo e Eder Militão Ocuparão as três vagas de extracomunitários permitidas Reinier já foi procurado por Vilha Real, Real Valladolid, Borussia Dortmund E também o Bayer Leverkusen Já Takefusa Cubo foi procurado pelo Real Sociedad e também pelo Real Betts Leroy Sané ontem foi apresentado oficialmente como novo jogador do Bayern de Munique E na sua primeira entrevista coletiva Ele comentou que está muito feliz de vir jogar novamente a Bundesliga E que vai dar toda a sua força ao time bávaro Mas essa não foi a melhor parte do vídeo Já que Leroy Sané soltou na coletiva Que Havertz deve ser jogador do Chelsea É muito bom para o Chelsea que eles contratem grandes talentos alemães neste verão Como Timo Werner e Kai Havertz Isso mostra que os alemães estão fazendo as coisas certas dentro de campo Lembrando que nada oficial foi anunciado Mas a Sky Sports já falou que o Chelsea avançou muito no negócio E deve fechar Havertz por 76 milhões e mais 14 milhões em bônus E o negócio deve ser finalizado nos próximos dias E aí me aparece o Sané dando uma dessa na entrevista Eu acho que cada vez o Havertz está mais perto do Chelsea realmente, hein? Outra coisa que também é muito falada na Alemanha É que o Borussia Dortmund pode perder Jadon Sancho para o Manchester United E já teria definido seu alvo para substituí-lo caso isso aconteça De acordo com o jornal Bild Milote Rashica do Werder Bremen É o nome favorito da diretoria para assumir o lugar de Sancho Apesar do Werder Bremen ter caído para a segunda divisão O clube não está disposto a perder seu jogador muito barato E a publicação falou que o clube inclusive já rejeitou duas ofertas No valor de 15 milhões de euros Uma do Leipzig e uma de outro time não identificado Ou seja, para contratar o Milote Rashica O Borussia Dortmund teria que aumentar um pouquinho mais o valor Do que 15 milhões Mas se vender Jadon Sancho Dinheiro não é o problema, né galera? Você acha que se Sancho for embora Rashica é o nome ideal para chegar no Borussia Dortmund? Ou você indicaria alguém um pouquinho mais caro Alguém um pouquinho mais de nome Para chegar no lugar de Jadon Sancho? A Rhin Sterling hoje em dia é patrocinado pela Nike Mas já acertou um contrato milionário com a Adidas E vai trocar de marca muito em breve A Adidas que inclusive também patrocina o Real Madrid E já ajudou a trazer vários jogadores para o time merengue De acordo com a matéria do jornal The Times A marca está pronta para ajudar a trazer Sterling ao Santiago Bernabeu A publicação, no entanto, indica que isso não deve acontecer na próxima janela Já que o Real não quer fazer loucuras Por conta dos problemas financeiros causados pela pandemia E pensaria em trazer Sterling somente para a temporada 2021-2022 E aí sim, contaria com a ajuda da Adidas Se realmente chegasse Rhin Sterling na equipe do Real Madrid Mesmo que seja no ano que vem, seria uma ótima contratação O cara está jogando muita bola Vamos ver se a Adidas vai conseguir ajudar o Real nessa possível negociação Para o ano que vem O que você acha? Sterling é um bom nome para o Real? Tudo bem que teremos mais uma temporada inteira Para ver aí como é que ele vai jogar lá no Manchester City Mas tudo indica que deve fazer mais uma vez uma boa temporada, né? Foi um dos principais jogadores nessa última Aliás, nessa daqui que está acontecendo ainda, né? Já que a Liga dos Campeões vai até agosto E com certeza eu espero que ele mantenha o mesmo nível Ou melhore ainda mais na próxima temporada Na minha opinião, com certeza seria uma belíssima contratação O que você acha aí de Sterling lá no Real? Bom galera, essa daqui foi mais uma edição no Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like E comentar sobre tudo que eu falei, tá bom? Bora bater um papo e ter uma discussão sadia Lembrando que eu tenho também um canal secundário O link dele está na descrição E também no primeiro comentário fixado Tamo junto galera, valeu Até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança